Um barulho pelo ar Parecia uma festa no arraial Curiosos se abraçavam para ver O motivo de tão grande festival Perguntavam uns aos outros Desta vez o que será? O que foi que um homem grande Pra o seu povo decretou? Curiosamente foram para a festa E ao chegar Contemplaram que o troféu Daquela festa era dor Dor e morte de um homem Que só fazia o bem E só dobrava seus joelhos Pra falar com seu Senhor E por não negar a Cristo Aqueles homens fariseus Mandaram-o matar Mais uma vez ali se ouvi o gargalhar De homens maus Gritando em alta voz da multidão Mata-o! 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 Que melhor Mais cheio do poder de Deus Um homem ali chegou Em oração a Deus O homem para o céu olhou e disse Olhem... olhem... Eu vejo os céus abertos Eu vejo a Deus Eu vejo a sua glória Eu vejo o meu Jesus, eu vejo ele em pé, à direita de Deus Mas nem assim aqueles homens maus tiveram compaixão Tamparam seus ouvidos e gritaram em alta voz Apedreja-o Atiraram pedras pra matar e gritaram mata o pregador Esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor Proverem palavras e prasfeitos contra o nosso reino e nossa lei Nossos santos Mas o homem de Deus não parou de buscar em Deus a sua luz Parecia nos fazer lembrar que eles também mataram Jesus No mar nos pregaram seu Senhor Sendo o santo e único Salvador das suas almas Dá pra entender que Estevão, pregador fiel, não temeu a morte nem se rendeu diante dos seus inimigos Ele já tinha visto o seu Senhor ser aceitado arrastando uma luz E ser pregado nela até a morte Estevão estava sendo apetejado olhando para o céu E falando com Deus E pelo Jesus na direita do Pai disse Jesus, oh Jesus Recebe o meu espírito Deu o último suspiro E adormeceu nos braços do Senhor Adormeceu nos braços de Deus Atiraram pedras pra matar e gritaram a do pregador Este homem vai ter que parar De clama for esse seu Senhor Proverem palavras e prasfeitos contra o nosso reino e nossa lei Nossos santos Mas o homem de Deus não parou de buscar em Deus a sua luz Parecia nos fazer lembrar que eles também matarão Jesus No mato esfergaram o seu Senhor Sendo o Santo e Único Salvador O Senhor das suas almas Estevão viu O seu Senhor Estevão viu A glória de Deus Estevão viu O Senhor O Senhor Obrigado.